Música 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 Cara, você tá falando sério comigo? Eu tenho que falar uma coisa Me chamaram pra jogar handball na Alemanha Meu batom, tô bonita, Fernando A gente tem que acreditar, é o visto, o passaporte, o tiro de leitura Ele vai ter que emancipar Emancipar por quê? Música 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 Tô achando que vai dar uma reviravolta na nossa vida Música Quero aproveitar também pra convidar sua primeira festa de formatura Ó, esse vai realizar seu sonho Consegui É, obrigada Tu merece tudo isso, sabia amor? Você sabe o que eu mereço? Eu mereço mesmo é ganhar dinheiro com o meu próprio trabalho É isso que eu mereço Música 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 Legenda Adriana Zanotto